Eu agradeço por todos os exames que foram feitos, que eu passei por eles, sabe, graças a Deus não teve nada para se quer reclamar, que estava sentindo isso, que estava mal, não, isso não. O médico, para mim, é uma excelente equipe de médicos, para ser bem atencioso, as enfermeiras, para mim, uma ótima enfermeira, bem atenciosa, com bastante atenção, só tenho que elogiar, só tenho que elogiar eles, que para mim é uma excelente equipe, o hospital está de grande parabéns, muito bacana, nós brincamos, olha, um paciente igual a minha aqui, eu sinto que eu vou deixar muita saudade, vou levar saudade deles também, que olha, praticamente é um mês, esse mês que passei aqui, só foi de alegria, não foi tristeza, nunca reclamei que estava sentindo isso, estava sentindo aquilo, só maravilha.